Bom dia pessoal, acordei cedo, já trabalhei um pouquinho, agora estou dando uma parada e vamos lá. Olha que lindo que está esse daqui. Passei ontem um veneninho aqui porque estava com muita praga aqui e está tudo bem. Aqui está saindo um botão. A dona Valkyriana. Olha que lindo isso, dá uma foto e tanto. Esperando as meninas da limpeza hoje. Sol bonito. E hoje eu vou mais tarde, acho que pela tarde, eu vou mudar esse cultivo aqui dessas falenopsis aqui. Eu não estou muito feliz. Até ali, se você observar, elas não estão grudando nessa madeira, então é um sinal que não gostaram dessa madeira. Vou plantar em alguma coisa assim. Eu vou dar uma bolada, pensar bem, para ver o que faria. Essa Newtonia Binotti é uma maravilha. Dia de faxina, daqui a pouco tudo já está tudo transformado. Aqui está o Amazonas. A noite deu uma chovida aqui bem rápido. Até foi bom, porque como eu passei um ceticida ali, daí limpa, porque senão hoje cedo eu vou jogar uma água. Mas não preciso. É isso, então. Então vai à tarde e tem vídeo. Tchau, tchau.